E agora vem comigo para o nosso portal MassaNews.com, o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, agora é réu na Lava Jato. A decisão é da Justiça Federal, que aceitou a denúncia contra a Richa, feita na Operação Integração, um dos braços da Lava Jato. Os procuradores do Ministério Público Federal afirmam que o Tucano recebeu pelo menos 2 milhões e 700 mil reais em propinas pagas em espécie por concessionárias de pedágio no Paraná e também outras empresas que mantinham negociações com o governo. Essa ação, que investiga corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa na concessão de rodovias federais, que fazem parte do anel de integração do Estado, além de Richa, outras 9 pessoas viraram réus pelos mesmos crimes. Mais detalhes você encontra sempre no MassaNews.com, o portal de notícias da Rede Massa.